Olha, nós vamos continuar o trabalho de 2013 com muita austeridade, muitas cobranças e também vontade de ajudar o Poder Executivo. Estaremos aí de braço aberto para aprovar os bons projetos do prefeito, mas não vamos sair da linha da cobrança, da fiscalização. Esse é o papel do vereador, fiscalizar, elaborar projeto e também ajudar a administração a governar o município. Eu tenho acompanhado, o vereador Germano Borges é um dos vereadores que trabalha na mídia também, é um homem de televisão, um homem de comunicação, de rádio. Acompanhou uma das suas matérias falando do verão de Guarapari. O que você em particular, vereador Germano Borges, acha que deve ser feito para se alavancar o turismo de Guarapari? Você que tem acompanhado através da mídia, tem divulgado isso através da mídia? Olha, o turismo de Guarapari está muito atrasado, nós temos que fazer uma reengenharia na área do turismo de Guarapari. Guarapari tem as belezas naturais que Deus deu para a cidade, mas em relação ao nosso trade, deixa a desejar. Nós não temos um calendário de eventos, Guarapari você não tem um evento que marque a cidade de Guarapari a nível nacional. Guarapari poderia ter agora no verão um campeonato de surf, um campeonato de jet ski, um campeonato de vela, para que Guarapari fosse colocado a nível nacional, na mídia nacional. Porque nós vemos aqui o papel da mídia que tem feito um trabalho divulgando as coisas de Guarapari, mas falta eventos a nível de Brasil, a nível de mundo. Parabéns, sucesso. Eu agradeço, parabéns aí à TV Sudeste. Eu que comecei na Sudeste tenho orgulho de falar que é uma TV que marcou a minha vida, inclusive eu estou cobrando de você, o diretor, algumas reportagens, algumas fotos que nós passamos por ali, ok? Vai ser entregue, com certeza. Obrigado.